Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e é o seguinte né galera, estamos de volta aqui no Rumo Astralta de PS2 no PS 2014 e vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Bom, hoje aí temos o jogo contra o Nantes pela Copa, temos o jogo contra o Lille, Lorient, Olimpique de Marseille e o Nantes de novo, beleza? Se a gente não deixar de participar de algum jogo desses, a gente vai começar a UEFA Champions League hoje de novo, beleza? A oitava de final aí contra o Motterwell, já é um time escocês se eu não me engano né, eu esqueci de pesquisar lá, que eu esqueci, eu falei que eu ia pesquisar né, pra ver se é escocês mesmo esse time, mas deve ser escocês sim cara, porque Motterwell é uma cidade da Escócia se eu não me engano, ou sei lá, é um time do Reino Unido aí. Mas vamos lá, mandar os salvos aqui antes que eu esqueça né véi, salve pro Ítalo Rezenha, Matheus Esteves, Clebson Ferreira, Lucas Cordeiro, Canal 10, Edu, Natan Gabriel, Futebol Jogo, Luiz Fernandes, Jetson Vieira e Matheus Nunes. Se você quiser salve, deixe nos comentários que eu vou estar mandando no próximo vídeo, beleza? Bom, não sei quem pediu pra eu mostrar meus títulos individuais aqui, pra quem quiser ver, meu primeiro título de melhor jogador do mundo foi com a Inter né, em 2020 e 2021, depois o Atlético de Madrid, Juventus e Átula de Enrag, por aquilo que pareça né, o melhor do mundo lá véi. Aqui tem o melhor 11 mundial né, até pelo Barcelona fui também, aqui o melhor jogador europeu, fui 6 vezes o melhor jogador europeu, aqui o melhor 11 europeu né, no caso, um montão de vezes ali, melhor jogador da liga, melhor 11 da liga, melhor marcador da liga, vários times aí e líder em assistência né. Engraçado que esse era um título que tinha mais dificuldade né, em ser o rei das assistências, mas agora acabei saindo 3 vezes, isso foi muito bom mano, até pelo momento ele eu fui, pra vocês verem como é que não é só eu que jogo né. Bom, bora lá então, partiu aí, jogo contra o Nantes pela Copa, aqui é quem ganhar, ganhou, quem perdeu chorou, espero que seja um grande jogo pra gente, estou cansado cara, muito cansado, a máquina tem que operar um pouquinho pra mim aí pra eu não cansar muito né, então bora lá, partiu. Tô maluco novo no ataque aí velho, o tal de Mahal, nunca vi mano, esse cara aí, no time, a virentou agora eu nem vi. Primeira vez que eu vejo ele jogar, tá completando aí o trio de ataque junto com Suleiman Camaral e o Santa Cruz. Bem-vindo, estando de novo com Pedro Souza e a rola do Tânio, Luiz Freitas Lobo, olá Luiz. Olá Pedro, é fantástico estar aqui hoje, está um grande ambiente para um grande jogo. Como vês o desenrolar desta encontra Luiz? Penso que hoje o segredo estará nas linhas descensivas, a forma de se defender vai ser fundamental para encontrar o vencedor. Este é realmente um estado imponente, um ambiente extraordinário, ninguém fica indiferente. Show, bora lá então mano, eu contra o Nantes, o pessoal vamos mano, espero que a gente ganhe. Tá maluco, a gente xung, boa defesa goleiro, até hoje não sei o nome desse goleiro. Aqui mesmo, pega a... Ah, não consigo cabecear ela tão rápido, velho. E aí vai acabar o primeiro tempo, dois momentos só, um fit de cada lado. É difícil né cara, a máquina entrante está jogando daquele jeito, a marcação está pesada pra caramba. Vai ser difícil, estou meio cansado. Jogar com a fadiga alta é meio osso, com a máquina marcando assim ainda. Caraca, carrinho pesado, então toma. Toma, que golaço, meu Deus do céu. Que drible mané, que drible. Os caras vindo pesado mesmo, viu o carrinho. Caraca. Olha aí, ah, não vou levar a bola lá na frente não, os caras abrirem o espaço, eu vou estar aqui mesmo, olha só. Que isso. Pimba, ele tá lá. Que golaço, que drible. Pera aí mano, 1x0 por enquanto, parece que a situação é nossa. Oh, aqui drible de novo, bati no meio do gol, velho. Boa, velho, Benjamin e Istambul, ele pelo passe. Tinha no meio do gol, Santa Cruz ali no meio. Oh, cabeceio, Suleimani Camara. Se não, não foi Santa Cruz. Nossa, de costa ele parecia a negro, né. Pareceu o Suleimani. Gol roubada, Chape. Ah, cara, foi falta ali, juiz. Que isso. Ah, aí deu impedimento, né. É falta, duas faltas aí, ó. Que sacanagem, hein. Vai Suleimani, bateu, hum, entendi, entendi. Só não foi boa execução, né. Foi uma boa opção. A defesa não foi rápida ao ficar dos espaços. Dessegura terminou, ficou 1x0 mesmo. É, tá aí, fiz o meu melhor. A gente conseguiu sair com a classificação pra próxima fase, mano. Muito bom. E hoje tiveram o magnífico, Suleimani, o próximo Suleimani. O que é o Lille? Ok, mano. Não fui convocado pro jogo contra o Lille. É um pouco perigoso, porque no resultado simulado a gente dá mal. E é o Lille, né, cara. O Lille que começou a encher no saco aí no início da temporada. Porque pegava a liderança direto, né. Tiputava com a gente, antes da disputa com o Toulouse. E é... No resultado simulado a gente deve ganhar, né. Vamos ver. Mesmo que o Lille ganhe, o Toulouse ganhando vai chegar colado na gente, mas não vai passar. Porque a gente tá com 4 pontos de diferença. É, eles empataram de qualquer jeito, né. E o Lille ganhando a gente. Mas beleza, cara. Podemos ver que o Montpellier é um time fraco ainda no resultado simulado. Temos que observar sempre mesmo, né. Quando for jogo assim que não for convocado. Vou ter que observar o jogo, né. Senão o Montpellier é capaz de sair se dando mal. Bora lá então. O jogo agora contra o Lorient. Pela Liga. E o Benzema tá ali, né. Não sei se eu já tinha falado antes, mas o Benzema tá ali. Pelo Lorient lá. Jogando como segundo atacante. Agora lá então, mano. Lorient em casa. Salvamos. Aqui mesmo, o cara entrou na frente. Mas olha só o golaço quase. O Santa Cruz fez de costa, mano. O tap me atrapalhou ali, ó. Não conseguiu o ângulo. Entrou na frente. Boa jogada. E tá lá. Golaço. 1 a 0. Com um belo contra-ataque. Que Montpellier já tem mostrado muito tempo, mano. É o contra-ataque. E tá lá. 1 a 0. Boa. Larguei o aço do fora da área mesmo. Na velocidade, ninguém para, né. E o chute também não, mano. Tá aí. Belo gol, 1 a 0 em cima do Lorient. Passei de geral. Acredito que o goleiro pegou na pontinha do dedo, velho. Uma jogada excepcional minha agora, hein. Cruzei. O Santa Cruz passou perto. Aldifaluzzi bateu. A sobra do Santa Cruz não deu. O Suleimani cabeceou. Ainda é ele. Escanteio. Mano, tem a boa, né. Tempo que eu... Que era eu não bater. Então tá lá. Tava com saudade mesmo de fazer gol de cabeça, mano. Tempo que eu não bato o escanteio, hein, cara. Que eu não deixo de bater, né, na verdade. E tá aí. Um gol de cabeça. Nossa, depois de quase uma temporada, ou mais. Belo cruzamento, mano. Tá aí. 2 a 0. Voltei, hein. Se eu não for bater mais de escanteio, eu voltei, hein. Fazer gol de cabeça. Santa Cruz, chutaço. Quase. Ele tá querendo o gol, hein, cara. Ele tá querendo o gol, hein. Olha só, de esquerda. Fora da área. Olha o cara, muito errado. Benassi. Que bela jogada. É só fazer, meu filho. É só fazer, meu filho. E tá lá, mano. HATS TRICK. Depois de um tempinho já. Eu não fazia um HATS TRICK e tá lá. É nóis, 3 a 0. Gostei que... Eu tô aqui pra resolver o jogo, mano. Aí, mano. Bela partida minha. 3. Ah, 0. Faz um tempinho quando dá uma assistência, hein. Faz um tempinho, mano. Olha o Santa Cruz. O Travessão, o Santa Cruz. Como é que não foi gol? Caraca. Que loucura, hein. É bem zemado. É pra tudo não. Olha essa bola no Travessão do Santa Cruz, mano. Foi por pouco. Olha só. Foi um golaço. O Santa Cruz tava querendo gol, né. Beleza. O jogo agora contra o Olympique de Marcelli. Fora de casa. Esse foi meu gol número de 800. Não sei mais o que fala em ordem cardinal. E o Eli Marcelli subiu pra segunda, né. Que agora estamos disputando com ele, então. A liderança, beleza. Bora lá, então. Embora ele tenha uns 5 pontos atrás da gente, né. Mas ele está disputando a liderança com ele porque eles estão em segundos. E como a gente está na 27ª rodada, nada pode... Não, quer dizer, tudo pode acontecer, né. Ficar de olho aí. E então enfrentar o Olympique de Marcelli. E só vamos. Bora lá, então, mano. Olympique de Marcelli fora de casa. Espero que dê boa pra gente. Mas já? Entregar assim, passou? Ah. Dois jantadas no finalzinho, mano. Conseguiu manter a posse da mão. Boa, confundi a zaga. Achei o ângulo, mas o cara fechou na hora. Aqui mesmo. Ah, que isso. Bateu feio. Era pra encher o pé, mano. Batei colocado, mas parou pra encher o pé. O cara tomou. Marcando o rádio, então vai. Faz. Boa, Chape. Nunca decepciona, mano. Tá lá, jogo difícil como esse. Achei o Chape ali sozinho. Entreguei assistência. Só falava que tava com saudade de dar uma assistência, mano. E tá aí. Consegui dar. 1x0. Boa, Chape. Olha só. A cação pesada. O Chape tá ali sozinho. Falei. Vou passar pra ele, mano. Porque esse Doruque nunca decepciona. E tá lá. 1x0. Está na área. Que jogada. Achei espaço. O cara fechou de novo, mano. Não é possível. Opa. Daí a falta, né, cara. Daí a falta e eu posso achar um bom ângulo daqui, hein. Ah, velho. Eu encho na metade... Baixo na barreira. Eu encho muito baixo na barreira. Que merda é essa? Tá complicado, hein. Bateu. Hum. Pressão do Montpellier. O Limpico de Marseille, hein. Boa, que passe. Valeu, Soleimani. E tá lá. Que golaço, mano. O contra-ataque é o jeito, mano. Que é o segundo gol de contra-ataque já nesse jogo. Realmente é o segundo gol do jogo. E tá lá, mano. Boa, valeu pelo passe do Soleimani. Nem pedi a bola, cara. Olha lá, como o time volta a jogar bem assim que o time joga, velho. Eu nem pedi a bola aí, só passa aquele deu, mano. Perfeito. Melhor não poderia ser, mano. Tá aí. Dois. A zero. Bela jogada. Tirei no goleiro, na trave do osso. Mais uma assistência do Soleimani Camara. E de novo, sei eu pedi a bola, cara. O cara é um mito, né, velho. É um gênio ali da percepção de tempo, de capacidade de toque da bola, velho. Olha só, velho. Era um mito, velho. Tá aí, mano. Na verdade, já foi o Badman, né? Não. Não sei quem foi. Mas tá um... Foi um belo passe. Lateral esquerdo lá. E tá aí, mano. 3 a 0. Será que dá tempo mais... A T-Trick. Boa. Achei eles na boa. Quem é? Por que não subiu antes, meu filho? Aí que deu mole, né? Nossa, trancos. Também nunca vi esse cara jogar. Aí também é demais, né? Caraca, pegou ainda. Dores safado. Uma defesa muito titulante, por que não subiu. O que o cara deu, mano? O cara nem percebeu a minha presença ali. Roubei na boa. Que isso, hein? Ganhamos o Olimpíada de Marcelo na casa deles por 3 a 0. Que show do Montpellier. Voltou a jogar bem, né, cara? Ah, moleque, hein? Assim que é o Montpellier. Beleza, agora vamos enfrentar o Nantes de novo agora pela... Liga. Ligue 1 pela Liga da França. E depois, pra encerrar o vídeo, vamos enfrentar o Materuel pela 8ª Resetiva Champions, beleza? Bora lá, então, partiu. Pra não enrolar muito. Vamos lá, então. Nantes. Só vamos fora de casa. E começa a partida. A gente vai arrebentar de novo, Nantes. Vai ser golo. Vamos arrebentar de novo e quase o primeiro. Boa. Boa. Boa, Osvaldo. E passe. Nossa, eu chutei muito errado, velho. Olha o domínio. Um balãozinho no cara. De peito. Chutei errado. Olha só, chutaço de fora da área. Quase. Doisvaldo. Jogada. Tá lá. Não. Que isso. Muito alto. Caraca, esse um golaço. Uma manja, se a bala bate na trave e desce. Um golaço que ia ser. Olha o Chape. Deveu com segurança, não espalmou. Aqui mesmo. Ah, cara. Tá muito pouco, cara. Tá por muito pouco. É só essa jogada. E isso. Agora vai. Agora vai, mano. Não tem. Que isso. Ah, velho. Estou no meio do gol. Esse time é chato, cara. Defensivamente. Ah. Saco. Chutaço de fora da área. Muito. Torre. Tem que ir de cara aqui mesmo, cara. Não tem jeito. Não tem jeito, né, cara. Seus caras não vão deixar eles chegar na área. Então tá lá, velho. Daqui mesmo, de fora da área. Um pancadaço. Pra gente resolver o jogo logo. E tá aí. 1 a 0, mano. A gente que a gente sacudiu o Nantes. Engulhado aí. Pra ficar espesso, mas... Acabou que não deu. Bom, não dá tempo, né, mas... Aparentemente não deu. Isso. Boa. Beleza, tá aí. Terminou. 1 a 0 mesmo. Resultado chorado, mas tá aí, né, cara. O que importa é a vitória. 70 pontos na liga. Deixando o Toulouse aí. A 6 pontos. De diferença. Beleza, cara. Oitava da Champions League. E só vamos, né, velho. Cortar aqui pra não tomar aquele copyright. Já tô cansado de tomar copyright da UEFA já, mano. Então, já foi... Só nesse canal já foram os dois. Eu tô no banco, velho. Por quê? Hum... Aí tem, hein. E eu falei pra vocês no vídeo passado, cara. Eles estão tramando alguma coisa pra eu ficar... É. Tá bom. Estão tramando alguma coisa pra eu... Pra gente ser eliminado da Champions League logo, cara. Foi assim no lado do Den Haag. Tá sendo assim aqui também. Tava tudo bem antes de me aposentar? Alguma coisa esquisita que tem aí, mano. Por mais que eu fique com a setinha azul, né. O certo era me escalar, velho. Até agora eu não tenho uma explicação lógica pra eu ter ficado fora desse jogo aí. Mas tudo bem, né. Enquanto não tiver uma explicação lógica, eu vou achar que isso é... Tramação da máquina mesmo. Eu sei que a Motterwell não é um time muito bom, mas... Acho que não existe time... Sei lá. Não existe um time forte pra eles fazerem o que eles querem, não, mano. Olá, Pedro. Deixa-me também desejar as boas-vindas aos nossos espectadores. É um momento que está aqui. E Luiz, acho que chegamos às eliminatórias. E motivação não falta para estas duas equipas realizarem um grande jogo. Início do jogo. Está um grande ambiente. Esperemos que o jogo corresponda. Esperemos que o jogo corresponde ao longo do jogo. De Faluzzi, boladão já, mano Dando a ordem ali Bora lá então, mano Partiu o jogo contra o Ateroel Eu tô no banco, né Se tiver alguma coisa aí, um gol Eu chego aí, beleza? Nossa, que golaço, mané Um passe ali, perfeito do Martan Pro Luis Suárez, e dominou e bateu Por baixo do goleiro No way, né? No way Tá aí, mano, um gol muito importante E fora de casa, olha que passe, mano Do Martan, do Luisito Tá lá Belo gol, mano 1 a 0 Esse cara Tentei no lugar do cara que deu assistência O cara que tá jogando na minha posição Martan, vamo lá Caraca, Iniesta tá jogando nesse time aí, velho Cês viram, mano Cês viram, né, mano Fica com a bola Olha aí, olha aí O gol de meia direita Grande misto Olha só que passe Hum, igual do jogo anterior, hein Um passe, gostei Aqui mesmo Nossa Era esse tipo de gol que eu tô falando Desde o início do vídeo, mano Pô Que golaço Bate no travessor e desce Pega Que gol de hacker, mano Golaço Tá aí, mano Belo gol Nossa, não deu nem tempo de bater no chão O que? A pressão que ela tava Bateu logo na rede No fundo Tá aí, mano Belo gol Olha só Que golaço 1x0 2x0 na verdade Dá tempo mais um Olha só Que goleiro fez E gol contra Três gols fora de casa Que resultado importante, mano Cê é louco Entrei pra fazer Festa mesmo Olha só O merda que o goleiro fez, cara Olha, nem foi merda, né Porque dá nem pra pegar, velho Que pancada também Não é que foi o goleiro que segura isso aí, não A bola fez efeito esquisito Ah, ficou na barriga E a trave Acabou que ela passou por cima E o cara tentou tirar E piorou a situação, né Mas tá aí Não tinha Como também O cara do meu time Já tava chegando E empurrar pro gol E 3x0 Fora de casa Que resultado, mano Perfeito, hein É o Iniesta, eu É o Iniesta Cê foi o meu time errado, hein, cara Não trata de ser aposentado, velho Beleza, então é isso Eu vou ficando por aqui Eu espero sinceramente Que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like Seu favorito, mano Muito obrigado a você Que assistiu até agora Se tivesse mais um jogo da Champions Nesse momento Eu jogaria, né Ainda nesse vídeo Pra gente já saber Quem é o nosso Nosso adversário Nas quartas de final Mas então é isso Muito obrigado E até mais Fui I feel like everyone's alive E até mais um jogo da E até mais um jogo da